Com certeza, né? Sempre bem-vindas. Olha só, gente, uma mulher denunciou o próprio companheiro por estupro. Isso aconteceu lá em Orleans, no sul do estado. Carol Carvalho está chegando e traz as informações para a gente. Bom dia, Carol. Oi, Márcia. Bom dia para você, bom dia para todos. Pois é, essa denúncia foi feita durante essa semana dentro do Hospital Santo Otília, na cidade de Orleans. A mulher contou à polícia militar que ela foi para o postinho de saúde, pegou alguns medicamentos que ela precisava, tomou essa medicação e foi para casa. Quando chegou em casa, ela foi tentar dormir, mas aí, nesse momento, o companheiro dela quis ter relações sexuais, ela se negou, disse que não estava bem. Mesmo assim, ele arrastou pelo braço, tirou a roupa dela e forçou a relação. Ela disse que estava sob efeito de medicação. Depois dessa situação, ela acabou dormindo e aí, quando acordou, chamou o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que foi até a casa dela, prestou os primeiros atendimentos, a levou até o Hospital de Orleans. E ali em Orleans, ela teve atendimento médico também e foi orientada, chamou a polícia militar. A polícia foi até a casa desse suspeito, não o encontrou em casa, continuou fazendo buscas, fazendo rondas e depois, mais tarde, recebeu a informação de um morador que ele estaria nessa outra casa, trancado em casa, se escondendo da polícia. A polícia foi até o local, encontrou esse homem, o prendeu em flagrante e ele foi conduzido à central de flagrantes da Polícia Civil. O caso foi registrado, segue a investigação agora e a gente lembra que casos de denúncias, violências, elas podem ser informadas pelo telefone 190 da Polícia Militar e também pelo telefone 180. O 180 também auxilia mulheres que são vítimas de violência, seja no âmbito doméstico e familiar, seja em outros locais também. Esse telefone está à disposição e as denúncias podem ser feitas através desse número, que é o 180, ou também, como essa mulher fez, acionando a Polícia Militar pelo telefone 190. Caso que foi registrado aqui no sul do estado essa semana, na cidade de Orleans. Márcia. Tá aí, a violência contra a mulher, a luta contra a violência contra a mulher é uma luta de todos nós. Por isso, a gente sempre traz esses registros, a gente aproveita esses registros para fazer alertas, para falar da importância da denúncia nesses casos. Obrigada, Carol.